Toda vez que você for comprar um carro usado, você tem que tomar os mesmos cuidados que o dono da agência de automóveis, da concessionária, do serviço autorizado vai tomar. Primeiro, busque um mecânico da sua confiança, verifique se o carro está em boas condições. Por mais que você conheça, tecnicamente falando, o mecânico sempre vai conhecer um pouquinho mais do que você. Fora isso, é necessário que você sempre verifique, numa vistoria de chassi e motor, e você pode fazer isso na Siletran da sua cidade ou no departamento de trânsito, se o chassi ou se o motor do carro não estão adulterados. Porque se tiverem, você vai ter problemas no licenciamento, ou pode até ser que você esteja adquirindo um carro dublê, um carro que foi furtado ou roubado e que fizeram uma modificação do número do chassi ou do motor. Verifique também se você tem multas pendentes no veículo e faça um compromisso de que, se por escrito, inclusive, de que se tiver algumas multas, a responsabilidade é daquele que está vendendo o veículo para você. Dessa forma, você vai ter um pouquinho mais de tranquilidade na hora de adquirir um carro. Importantíssimo! Quem está te vendendo o carro tem que ser o proprietário do veículo. Ou, aquele que está te vendendo tem que ter procuração do proprietário para assinar o documento. Muitas pessoas me procuram com documentos dos veículos, né, de transferência, e aí na hora que vão fazer a documentação no departamento de trânsito ou na Siletran da cidade, não conseguem fazer porque aquele que vendeu o carro não podia vender o veículo. Então, é importante que você tenha ciência, né, de que aquele que está vendendo tem que ter ou uma procuração ou tem que ser o proprietário do veículo para fazer isso. Depois que você for vender o carro, o cuidado que você tem que tomar é de transferir o veículo exatamente na hora que você vendeu. Na hora que você está vendendo, você faz o documento de transferência, date ele, assine ele e exija a transferência logo no dia seguinte. Aquele que comprou e não fez a transferência, corre no departamento de trânsito, corre na Siletran, faça por escrito uma reclamação, né, uma denúncia, aí eles vão fazer o bloqueio do veículo, o protocole, leve para casa o protocolo de que você fez a denúncia, né, para que você garanta amanhã, se outras multas aparecerem, essa pontuação não venha na sua carteira. Todo veículo tem garantia, independente de ser novo ou usado. A questão e a pergunta que eu tenho que te fazer é a seguinte. Você comprou o carro, o veículo, de alguém que faça daquilo o seu negócio? Por exemplo, uma pessoa que compra e vende carro todos os dias, na porta da casa dele, de acordo com qual defesa do consumidor, ele é considerado fornecedor e nessas condições ele precisa cumprir o quadro de defesa do consumidor. Então ele tem que te dar a garantia de 90 dias. Essa garantia, ela é irrestrita. Você não pode receber uma garantia só de motor e câmbio. Ela é uma garantia total. Um defeito escondido que aparece depois do término de garantia, mas ele já existia quando você comprou o carro, se aquele que está vendendo o veículo para você agir de má fé, essa garantia volta a valer e aquele que está te vendendo vai ter que cumprir a garantia. O consumidor só pode desistir da compra quando a compra é feita no domicílio do consumidor. Num caso como esse, eu tenho sete dias para experimentar o veículo e até desistir da compra desde que a compra seja feita na minha casa. Se eu for até a agência de automóveis, levar o meu mecânico lá como eu já orientei você, tomar todas as providências para que o carro não me traga problema. Você só tem o direito de trocar esse veículo se o veículo der problema e no prazo de 30 dias não consertar o veículo. Se ele consertar no prazo de 30 dias, volta a valer a garantia a partir do momento em que ele te entregar o carro de novo por mais 90 dias. Ela vai se renovando se o carro for dando problema. Agora, lembre-se sempre que se o veículo estiver financiado, você tem dois problemas. Um com a agência de automóveis. Esta daqui é responsável pela venda do produto. Mas quando você fez o financiamento, você fez um contrato com outra empresa, com uma instituição financeira. Então, se você for devolver o automóvel, tome o cuidado de tirar esse carro do seu nome. E a instituição financeira tem que ser avisada. É bom lembrar que toda vez que você for comprar um carro, não saia com o veículo da agência de automóveis, da concessionária, da garagem, antes da transferência para o seu nome. Pode acontecer também de você comprar um veículo, transferir para o seu nome, e aí, naquele momento, não tem multa nenhuma. Depois é feita uma inserção no sistema e a multa aparece. Por isso, você deve fazer um documento com o proprietário da agência, dizendo que, se, posterior à transferência, aparecer alguma multa do proprietário anterior, essa multa deve ser paga pela agência de automóveis. E a última dica é a seguinte. Toda vez que você fizer a compra de um veículo, você vai fazer o financiamento, pegue cópia do contrato de financiamento, guarde junto com o recibo de transferência, e o documento que diz que você não é responsável pelas multas anteriores ao veículo. Guarde tudo isso junto com a documentação do carro. Mantenha a documentação de IPVA paga e de multas durante o prazo de cinco anos, para que você tenha o melhor uso do seu veículo. Estando bom para ambas as partes, para você e para mim, Celso Russomano, na ICA. Grazie.